E eu abri uma caixinha de perguntas e alguém perguntou quantos anos eu tinha de casado, né? Tenho 10 anos com o meu marido. E com essa pergunta eu peguei uma carona, né? E pra falar um pouquinho de como foi que a gente se conheceu, erros que eu cometi. Eu quero compartilhar contigo pra que tu não venha cometer os mesmos erros, tá? São 10 anos que a gente tá junto, são 10 anos que a gente se viu pela primeira vez. É isso mesmo. A gente começou um relacionamento sério, tá? Sem ao menos se conhecer. Esse é o erro de muita gente. Eu vi pela primeira vez, eu gostei da aparência dele e acreditei na conversa dele. Não fui atrás de saber do passado dele, se era solteiro, se era casado, se era um bom filho, de onde era a família dele. Eu não fui atrás de nada. Eu me deslumbrei com a aparência e acreditei na conversa, no papo dele. Conheça a pessoa, conheça o histórico da pessoa. Tem gente que finge muito bem. E a carência da pessoa, a necessidade de ter alguém, faz com que a gente veja ouro aonde tem lixo. Tem muita gente boa no mundo. Tem. Mas tem muitos homens e mulheres que estão treinados a conquistar. É isso aí. Tem até curso, né? É pra te ensinar e a seduzir, a conquistar. E tem um monte de homens e mulheres que vivem disso, tá? Que eles querem conquistar. E aí uma pessoa carente é um alvo muito fácil. Tem mulheres que se apaixonam por um homem que leva um café na cama, que dá uma florzinha. Ah, ele disse eu te amo. Ah, ele me ligou três vezes ao dia. Ah, ela disse que o meu pai é o mais gostoso do Brasil. Ela disse que nunca viveu isso com homem nenhum. Ele disse que quer morrer ao meu lado. E aí a pessoa... Gente, como que as pessoas são tão inocentes? Ah, ele é diferente de todos. Ela jamais vai fazer isso. Ela é uma mulher diferente. E aí, preta? Como é que eu vou me relacionar com alguém? Como se eu não posso me entregar assim? Não pode mesmo. Você não pode mergulhar em um local que você não conhece. Não meça o sentimento dos outros pelo que você tá sentindo. E se você quer ter um relacionamento saudável, cure tudo e qualquer tipo de carência que você tiver. Saiba de fato o que é o auto-amor, a auto-segurança, para que você venha se envolver com alguém. E aí esse relacionamento pode dar certo. Eu mergulhei de cabeça em um relacionamento... Sei lá, louco. Por uma paixão ali, momentânea. Por alguém que ia realizar os meus sonhos de infância. E eu sofri muito. E não é todo mundo, toda mulher, que consegue. Todo casal que suporta o que nós suportamos ao longo desses 10 anos. Hoje tá tudo bom, tá bacana. Mas não foi fácil. E por quê? Porque nós não nos preparamos. Tá? Nós começamos algo de forma louca. No momento que você está deslumbrado. No momento de paixão. Nunca acaso é apaixonado. Pronto. Tá aí. Pronto. 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 Obrigado.